E hoje eu vou falar sobre Thor no meu quarto Então gente, eu vou começar mostrando o meu quarto Então vamos começar Gente, aqui era uma bancada minha para eu estudar, ó Essa aqui Mas acabaram ficando entulhos aqui embaixo Aqui em cima ficou um trabalho que eu fiz na escola Aqui uma caixa de sapato Meu Aqui são os meus óculos Olha, gente, que sapato lindo que eu comprei Olha que maravilhoso Lindo, né? Mas a gente não estava aqui para falar sobre isso Então vamos lá Ó, isso já vem para cá Que aqui tem a impressora Ó, está cheio de papel aqui Aí tem o meu ferbinho, ó Aqui está a mãe dele Que acabou A bateria e a gente não está conseguindo abrir para comprar outra Aqui é esse travesseiro que eu costumo colocar em cima da minha cama Assim, ó Aí, gente, ó Minha cama é assim Ó Que minha mãe, gente, comprou Eu já falei no vídeo No terceiro vídeo lá Sobre o meu vlog Pra vocês saberem onde eu comprei Mas eu comprei no Paraguai, tá, gente? Ó Lindo, maravilhosa Vem com essa capa também No travesseiro Que é igualzinho Aí aqui do lado, gente Tem essa conta aqui, ó Você abre Eu coloco meus eletrônicos Isso aqui Mas aqui está o meu fone Ó Meu fone Minha bolsinha Gibi Controle do ar condicionado Ai, gente Tem muita coisa Ó, um relógio Ai, gente Olha esse relógio aqui Olha aqui, gente Um relógio pulseira Olha que coisa mais linda, gente Ó Isso aqui é uma pulseira Que ela enrola no seu braço Aí você já aproveita E já é conectado com o relógio Um relógio compridão Olha que lindo Eu e minhas duas primas Ganharam igualzinho Essa é a minha cômoda Gente, eu comi o quadro aqui, ó Comi o quadro aqui, ó Olha, gente Ó Hum, comei Um mês Um mês Dois Ah, não Comei Quando eu nasci Aí um mês Dois meses Três meses Quatro meses Cinco meses Seis meses Sete meses Oito meses Nove meses Dez meses Onze meses E um aninho É Que coisinha Mais linda Quatro meses Gente Então vamos continuar Aí aqui tem Ó Jesus Deus, né Maria E um anjinho Aqui, gente Ó Aqui tem a impressora Aí aqui em cima Tem, ó Esse aqui, ó Meus gibis Meus livros Tudo Aqui do lado Tem dois cofrinhos E aqui tem um negocinho De cheiro Lá em cima Tem um quadro Que ainda não tem foto Ali é uma lembrancinha De aniversário Que eu achei bonitinho E ali é outra Lembrancinha Que também é uma caneta Aqui é outro quadro Meu, gente, ó Eu Eu de novo Aqui tá Meu vô Eu e minha avó Não dá pra ver Meu pai Eu e minha mãe Mas não dá pra ver, gente Porque a foto caiu E essa sou eu Que a gente Eu acho que eu tava com 4 anos Ali Aí meu guarda-roupa É este aqui, ó Uma porta de madeira E a outra de vidro Se vocês gostaram Esse foi o meu vídeo De Thor Pelo meu quarto E se você gostou do vídeo Não esquece de deixar seu like E se você não é inscrito no canal Se inscreva Que vai me ajudar muito Tchau